Música Olá, bem-vindo a mais uma edição do programa PIC Total. Sou o professor Alexandre Evangelista e o tema de hoje é Bike Fit. Para que serve e quando utilizar? Aqui comigo hoje eu tenho o professor Mestre Fábio Gomes. O professor Fábio atua como fitter no estúdio FG Bike Fit, que tem como objetivo ajustar a bike ao corpo do ciclista. Esse programa pode ser utilizado para o alto desempenho, para o lazer, ou então até para fazer um churrasco. O professor Fábio é professor universitário desde 2007, pesquisador na área de biodinâmica do movimento humano e judô. Ele tem se dedicado desde 2012 a disseminar o programa Bike Fit. Professor Fábio, muito obrigado aí pela sua presença, eu sei que você tem muitos compromissos, eu quero agradecer a sua vinda ao programa para falar um pouquinho sobre o Bike Fit, esse programa aí de análise biomecânica do movimento, biodinâmica do movimento aí para o ciclista. Professor Fábio, é um prazer, a palavra é sua. Obrigado, professor Alexandre, é um prazer pelo convite. Para falar sobre o Bike Fit, eu gosto de dizer que uma definição de um professor amigo meu, que o Bike Fit é um alfaiate de bicicleta. Então, depois que você já está, compra a bicicleta, eu faço ajustes nessa bicicleta para o ciclista. A altura de banco, a altura de guidão, o distanciamento entre eles. Mas por que isso? Porque existem trabalhos acadêmicos que provam que uma altura correta de banco, eu tenho melhor desempenho e minimizo lesões. Pensando na altura do banco também, o desempenho está relacionado ao joelho, mas eu minimizo lesões de lombar, por exemplo, da maneira que eu estou sentado na bicicleta, como estou apoiado. Então, acaba sendo um contexto geral. É importante falar também que para vir fazer o Bike Fit, a bicicleta já deve estar no tamanho do ciclista. Eu costumo dizer que a bicicleta é igual um tênis. Você calça 39, eu calço 42, eu não vou pegar o seu tênis, calçar e sair. Então, você tem que procurar uma bicicleta do seu tamanho. E essa bicicleta do nosso tamanho, ela não vende no mercado. Porque no mercado acontece, só tem bicicletas médias. Uma pessoa que vai de 1,65m a 1,75m. Não estou nem discutindo a qualidade de peça, de equipamento, mas sim o tamanho da bicicleta. Então, é tudo igual. É como se eu entrasse em uma loja de tênis, tivesse do 39 ao 42, e eu tivesse que me adaptar ao que tem lá. É isso? Exatamente, exatamente. Por isso, se você quer comprar minimamente uma bicicleta para o seu tamanho, você tem que ir em uma loja especializada. Como eu falei, não estou nem discutindo a qualidade do equipamento que você está utilizando, mas o tamanho. Você vai comprar algo do tamanho errado e vai machucar. A outra pergunta, quando sempre alguém pergunta, pô, eu quero comprar uma bicicleta, eu vou no mercado, eu já falo isso do tamanho. Mas a minha outra pergunta é, para que você vai usar a bicicleta? Se você vai na padaria comprar pão todo dia, andar dois minutos por dia, compra essa mesma, acho que eu conseguiria ir de tonquinha. Mas se você vai usar ela diariamente, a tendência de lesão aumenta, de machucado, porque você vai comprimir e ter uma alta flexão de joelho, forçar a lombar ou outras situações. Poxa, que bacana, Fábio. Quer dizer, então, eu não sabia. A bicicleta, por exemplo, se eu quiser uma bicicleta para o meu tamanho, para a minha estrutura, eu primeiro seria bacana eu fazer, então, um programa de avaliação, que seria o Bike Fit. E aí, depois, se eu quiser uma bicicleta especializada, é por encomenda? Como é que funciona? Não, em lojas especializadas já tem. Você vai em qualquer loja, em qualquer bicicletaria, tem um padrão relacionado à altura e você consegue pegar uma bicicleta, por exemplo, cada marca tem a numeração diferente, mas vai P, M, G e GG. Existem pelo menos esses quatro tamanhos de bicicleta. A única coisa é que elas não são tão baratas. Elas começam a partir de uns R$ 800,00, perto do mercado que você encontra por R$ 400,00, e mesmo assim, de uma qualidade mais simples. E aí, é sem fim em relação ao valor da bicicleta. Mas você consegue chegar lá e pegar do seu tamanho. Porque se você pega uma bicicleta fora do seu tamanho, por exemplo, eu não consigo chegar na altura do banco necessária para você produzir um torque e minimizar a lesão da maneira correta. No que eu falei, alfaiate, imagina, você tem 1,70m, veste M, você compra um terno P e quer que eu ajuste. Só se eu rasgar o terno. Não faz sentido. É nessa linha. Então, você compra uma bicicleta do seu tamanho, a partir disso, são realizados esses ajustes por meio de uma análise biomecânica. Legal. E o BikeFit vai ajudar você a minimizar a lesão e aumentar o desempenho, no caso do esporte, a minimizar a lesão e aumentar o prazer, no caso da qualidade de vida e saúde. O BikeFit vem do esporte, então ele vem dos atletas de estrada e de triatlon, tanto é que já há algum tempo esses atletas fazem. Há 10 anos esse tipo de trabalho existe, mas focado em atletas. Nesses últimos 3 ou 4 anos, com o aumento do ciclismo, ele começou a se tornar importante, porque começou a aparecer mais lesões nas pessoas que pedalam como hobby. E aí, esse foi transferido também para esse uso e agora está começando um movimento maior, até de clientes, com esse perfil. Mas aí, ele deixa de querer performance, que é o caso de um triatleta que quer ficar mais aerodinâmico, maior aproveitamento da musculatura e do giro da pedalada, para um cara que fala, ó, eu tenho condromalácea, estou sentindo meu joelho durante a pedalada, será que tem como? Ou eu estou, normal também, estou com, sinto sempre dor no trapézio durante a pedalada, por que será que isso está acontecendo? É provavelmente a falta de equilíbrio, equilíbrio no sentido de postura dele sentado à bicicleta. Hum, muito bom. E aí, eu sei que é uma pergunta até idiota, né? A gente já conversou sobre isso, mas eu tenho que perguntar, né? Porque eu tenho certeza que a minha dúvida pode ser de alguém que está lá do outro lado. Se eu faço spinning, se eu gosto, não dá, né, o bike fit? Não, para uma bicicleta de spinning, não dá, porque os ajustes das bicicletas de spinning, eles são maiores, por exemplo, para mim, um centímetro, às vezes é a diferença do não ajustado para o ajustado. Pensando na altura do banco de uma bicicleta de spinning, vai de dois centímetros a dois centímetros e meio cada furo. Talvez esteja fora muito alto, fora muito baixo. Eu vou até mais longe. Uma bicicleta pequena, P, que é de uma pessoa até 1,65m, ela tem um pé de vela mais curto. Então, a pessoa faz um giro mais curto, tendo uma flexão menor do joelho, uma extensão um pouco menor. O pé de vela de uma bike de spinning é sempre o pé de vela grande, como se fosse de uma bicicleta large L. Então, sempre tem esse ciclo maior. Não tem muito jeito, não. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha. Tem um vídeo aí que o professor Fábio trouxe. Eu queria passar o vídeo para a gente entender o que é um pouquinho de bike fit. E aí, Fábio, fica à vontade para fazer os comentários para ajudar o nosso internauta aí. Tem como lançar o vídeo aí, por gentileza? Então, vamos lá. Olha só. Legal. A primeira coisa é pensar assim, eu tenho que pensar na pessoa que vai pedalar. Eu tenho que olhar para a pessoa. Então, não olhar para a bicicleta. Então, para o melhor aproveitamento, eu olho para essa pessoa e faço uma análise funcional nela. Vou olhar sua postura de pé, sua flexibilidade. Eu observo também a postura de joelho, porque assim eu consigo imaginar como ela se portaria em cima da bicicleta. Ah, então isso é o bike fit. Então, você põe pontos de LED e aí você faz um questionário. Como é que é? É dividido em partes? Isso. Eu faço esses testes, passo um questionário para saber se ele já teve alguma lesão, o que ele está sentindo de dor, porque assim eu já consigo prever o que eu vou observar. Então, eu já sei o que está acontecendo. Se ele já pedala, eu faço como se fosse um diagnóstico. Eu coloco ele primeiro para pedalar, depois dessa análise funcional, do jeito que ele chegou. Porque aí eu consigo verificar os erros de postura dessa pessoa. Como é isso feito? Com uma câmera de alta velocidade, eu filmo para conseguir pegar os pontos exatos que se entende que são os pontos ideais. Eu fiz uma certificação internacional que tem um equipamento bastante interessante. No entanto, para esse tipo de público não é necessário todos esses dados. Aí eu criei LEDs para serem colocados nos pontos anatômicos corretos e aí melhora a minha precisão de análise. Que é o que a gente está vendo no vídeo aí. Exatamente. Aí você analisa tronco, membro inferior. Olha que interessante. Normalmente, ângulo de joelho, ângulo de tronco e alcance de tronco, aquela relação punho e quadril, sendo a vértice e o ombro. E você trouxe isso de fora para cá, para o Brasil? Eu fiz o curso já no Brasil, só que é um curso que você paga para uma empresa fora do Brasil para fazer esse curso. Não existe isso aqui no Brasil. Mas só tem um cara certificado, uma pessoa que dá esse curso. Mas eu não uso exatamente o equipamento deles, eu uso esse equipamento que eu desenvolvi, que dá conta das nossas necessidades, eu diria. E aí como é que é o diagnóstico? Você faz a avaliação e aí você ajusta a bicicleta para ele, é isso? Isso, eu ajusto a bicicleta para ele. E aí você passa, se ele quiser ajustar depois, você passa a regulagem. Não, eu já deixo pronta a bicicleta para ele sair pedalando. Já deixo, então, após a análise funcional, coloco ele para o diagnóstico, verifico os erros, ajusto essa bicicleta. Às vezes acontece uma troca de peça ou outra, tem algumas peças que elas têm tamanhos diferentes e a original de fábrica vem com outro tamanho. Aí tem que trocar, não tem como. Então, normalmente, uma peça que se chama mesa, às vezes o canote, que é o que faz a bicicleta ficar um pouquinho maior, um pouco menor, um pouco mais alta. E aí, assim, você consegue dar esse ajuste ideal na bicicleta. Se, de repente, o ajuste por um motivo eu estou usando a bicicleta, pego um buraco e aí a bicicleta desregula, isso pode acontecer ou não? Difícil acontecer. Normalmente, essa desregulagem acontece quando você manda a lava a bicicleta, aí a bicicletaria acaba trocando o banco de lugar ou quando você vai fazer uma manutenção, eles desmontam e montam de outro jeito. E aí tem que passar de novo, fazer o bike fit novo ou não? Eu passo as medidas ideais que eu deixei. Então, mando um relatório com as medidas e ele consegue deixar aquela bicicleta igual de novo, sem voltar lá. Ah, legal. E é bacana fazer de quanto e quanto tempo? Se você muda muito de forma física, eu diria, você diminui muito de peso ou um triatleta que está no início da fase de treinamento e depois de entrar em uma fase competitiva, provavelmente a postura dele muda em cima da bicicleta, é interessante. Se você não muda muito, não faz tanto sentido. Mas faz sentido quando eu troco de bicicleta. Porque cada bicicleta tem uma geometria diferente. Elas nunca são iguais. mesmo quando muda de ano para ano o mesmo modelo. E talvez aquela mesma altura da bicicleta anterior não vai servir para uma nova bicicleta para você. E aí sim, você tem que fazer um novo bike fit. E aí, os problemas que você encontra? Quais são os principais problemas no dia a dia da avaliação? Legal, normalmente a pessoa, por exemplo, ela gostaria, observa, gosta das bikes urbanas, que é bacana sentar reto com o tronco vertical em cima da bicicleta. Só que é um erro gritante, porque o tronco vertical, como se eu sentasse no banquinho, é o ângulo que se dá mais compressão na coluna vertebral. Quer dizer, o seu cor, o seu abdômen lombar, se desgastam mais. Vou mais longe, aí a pessoa vai falar para mim, Pô, Fábio, dói minha bunda para caramba no banco. Mas o banco é desenvolvido para você ficar apoiado nos isquios. Se você está vertical, você não estará apoiado nos isquios. Então, o seu corpo deve estar inclinado para frente para você apoiar a parte do bumbum corretamente no banco. E aí sim, com esse ângulo, em combinação com a distribuição de peso, banco e guidão, e no seu punho ou no guidão, você consegue equilibrar e minimizar essa dor, por exemplo, na lombar. Uma outra coisa, quando as pessoas falam que adormece a mão após pedalar um tempo, ou trapézio. Quando uma bicicleta pequena, o braço fica curto. Quando você encurta o braço, você acaba jogando todo o peso para frente no braço. E essa carga não fica distribuída no banco, mas fica tudo no punho e no ombro. E reflete nesse tipo de dor. Então, provavelmente está pouco alongada. As dores no joelho estão mais relacionadas à altura mesmo do banco, normalmente. E aí tem que ficar na linha do pedal mesmo. Você tem que ter quase para trabalhar com uma extensão quase total de joelho. Eu pego o pé de vela vertical, que é o ponto ideal de análise, e aí ele tem que estar em um ângulo ideal. No caso, utilizando os pontos anatômicos que eu uso, é de 35 a 40 graus. Esse é o ângulo ideal, que ele vai ter uma flexão por volta dos 70 graus, uma flexão máxima. E aí ele consegue um maior aproveitamento da musculatura e menor índice de lesão, porque ele não vai forçar nem numa grande flexão. Então, por exemplo, as pessoas que têm condromalácea, o que vai dar problema, já tem o grande impacto ou alta flexão de joelho. Então, essas pessoas, se está com o banco baixo, ela vai ter grande flexão de joelho, ela vai sentir dor no joelho. Independente até se, no parâmetro horizontal do banco, ela está ajustada. Muito bom. Bom, professor Fábio, tudo que é bom dura pouco. Infelizmente, o nosso bate-papo chegou ao fim. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Eu, pelo menos, aprendi bastante, porque eu não sabia que existia toda essa ciência por trás da bike. Eu achei que era só comprar uma bicicleta e sair pedalando nas maravilhosas e fantásticas ciclofaixas que o nosso digníssimo prefeito colocou para o São Paulo com um grande planejamento urbano. Eu pensei que era só isso. Mas, na verdade, não. Existe toda uma ciência muito interessante. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre BikeFit ou quiser uma palestra sobre biodinâmica, sobre biomecânica de ciclismo, passa os contatos aí para os nossos internautas. Ok. Então, eu tenho o site fgbikefit.com.br. O meu telefone é 011 951 77 9848. Aí você fala com o meu secretário, Fábio. Isso. O Fábio é o seu secretário, tem o mesmo nome que você. Exatamente. Entendi. Passa de novo os contatos para o internauta. Então, vamos lá. O meu site é fgbikefit.com.br e o meu telefone é 011 951 77 9848. Quer passar o e-mail também? Gomes.sp.gmail.com. Gomes.sp.gmail.com. É isso? Exatamente. Muito bem. Professor Fábio, muito obrigado. E muito obrigado a você que assistiu, participou de mais um Pique Total. Será um prazer sempre dividir conhecimento e informações com você, internauta, que acompanha o nosso programa. Vou passar o meu e-mail também, caso você queira mandar aí críticas, dúvidas ou sugestões de temas para programas futuros. Por gentileza, fique à vontade. Você é meu convidado. Meu e-mail é contato arroba a alexandrelevangelista.com.br Mande suas críticas, dúvidas, sugestões que nós nos falamos por lá. Muito obrigado e até a próxima edição do programa Pique Total. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho